Então gente, bora para mais um react divulgação, sim aqueles vídeos que vocês aí que querem mostrar o trabalho de vocês, me procuram lá no Instagram, a gente conversa, acessa os detalhes do react, acontece, bora fazer o react aqui gente, do Off Wheels com a música Grinch, produção Frosty G.S. Se vocês gostarem do trabalho dele, os links estarão aqui na descrição, tanto para vocês seguirem o canal, como para ir lá para o vídeo original que eu estou fazendo o react, bora dar uma olhada e conferir este som. Bem, agora. E eu venci aqui na música, mano, no bagulho que vocês não podem apontar o dedo e falar, tá errado, é música, porra, é arte, mano, eu fiz, eu criei, eu sou foda. Me olhavam como cringe e agora como cringe, bora, acaba com essa parça. Se atente é importante, não se lembre, não tem head keep, seu sonho de asas. Me olhavam como cringe e agora como cringe, bora, acaba com essa parça. Se atente é importante, não se lembre, não tem head keep, seu sonho de asas. Sucesso é resultado, se eu gravo e regravo de novo, de novo, até ficar bom, até ficar roxo e não fica bom, regravo de novo. Sempre vou fazer assim, porque meu futuro só depende de mim. Se eu quero ser isso, depende de mim, se eu quero ser isso, depende de mim. Se eu quero ser isso, depende de mim. Se eu quero ser isso, depende de mim. A caminhada é logo, eu sei, nunca achei que seria fácil, você faz uma drag que eu faz e sei, eternizado como a Aikin. Eu poderia fazer isso, cruz, só não quero fazer trap comum. Não tenho tempo pra ser com mais um, hoje só penso no seu rosto. Me olhavam como cringe e agora como cringe, bora, acaba com essa parça. Se atente é importante, não se lembre, não tem head keep, seu sonho de asas. Me olhavam como cringe e agora como cringe, bora, acaba com essa parça. Se atente é importante, não se lembre, não tem head keep, seu sonho de asas. Tenho medo de fragançar, mas eu tenho ambição grande Eu quero viver a vida no raio, eu quero os meus dentes brilhantes Me falta tempo, me falta talento, mas não me faltam as forças Cês querem ser lío, eu quero ser grande, eu quero ser grande Cês pisam nos outros, solidão, frustração, olho no espelho, cê é quem Foque no sucesso, vivo nirvana e esqueço o co-bang Por isso eu quero realizar o meu sonho pra me sentir bem Não é questão de notas e de cem, só felicidade, hoje não tem que hoje não tem É, teve fade out O cara, assim, achei a música bem gravada Questão técnica, assim, nada eu tenho a reclamar Achei que ficou da hora A letra, algumas coisas que foram ditas, alguns trocadilhos ali Eu quero chegar no nirvana, mas sem o co-bang Isso eu achei legal Questão de falar de esforço Mesmo faltando talento, dinheiro ou tempo Isso eu acho legal também Só achei que, assim, a música demorou muito tempo pra começar Ela ficou muito tempo numa determinada Com nada Aí teve aquela fala do Daz ali, que eu achei bem legal Que até engrossa ali um pouco o caldo na hora da música Essa fala dele no Flow Podcast, eu achei bem da hora E a questão da captura de voz, de como tá gravado ali Cara, realmente tá bem legal o som Acho que tem a ressalva aí de que a música é curta Ainda tem esse tempo que demora a começar Isso me incomoda um pouco, mas assim, isso é uma coisa minha Da mesma forma que eu reclamo de um fade out Um fade in também Acho que às vezes ele tem o tempo dele de acontecer Que se passa demais, estraga Mas aqui eu acho que não tira o mérito da música não Mas acho que assim, isso é uma coisa que Se fosse eu mudaria Mas de resto, cara, a música tá da hora Assim, a questão técnica de captura e tudo mais Bem legal Beleza? Se vocês gostaram, gente, o link tá lá na descrição Até mostrar pra vocês meu Instagram Caso desinteresse a vocês aí Se vocês quiserem dar uma olhada Tá aí, ó Beleza? Tá aí, gente Espero que vocês tenham assistido Tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos Fiquem com Deus Que Deus abençoe E até a próxima Tchau, gente Fui